olá pessoal bem vindo a mais um vídeo tutorial do canal silveira cx bom pessoal no vídeo de hoje eu vou tá te ensinando aí como pagar boleto né através da sua conta é um é isso mesmo para quem não tem eu vou estar deixando aqui na descrição link aí não é um é um banco muito bacana para quem não sabe é um banco digital onde você faz seus transferências nesses pagamentos de boleto de uma forma bem prática bem simples e rápida tá sem ser cobrado aí nenhuma tais e o passo a passo de como pagar o boleto eu te mostro agora bom galera primeiramente você vai abrir aí o seu aplicativo nenhum né você que já é cliente do banco e segredo você vai digitar a sua senha depois você vai esperar carregar né para ser direcionado aí para o seu saldo né eu já fiz aqui alguns pagamentos e aí decidir fazer esse vídeo de como pagar o boleto porque achei muito prático gente muito fácil ele já dá tudo aí pronto para você ok você vai na opção pagamentos em seguida você tem a opção escanear o código de barras ou digitar o código de barras no meu caso vou tá aqui é digitando né porque eu já colei eu já copiei na verdade agora vou colar aqui o número do código em seguida você vem em continuar bom pessoal já tá aqui na todos os dados informada o nome do gerador do boleto né no caso mercado pago e nome da pessoa é que tá com o cpf cadastrado ok e aí para finalizar você vem confirmar em seguida vai te mostrar os dados de pagamento né o seu saldo qual o valor do boleto e aí você vai em próximo né se confirma se está certo o valor você vai em próximo em seguida aparecer a descrição né já vem já com o nome aí ó já colocado na mercadopago.com aí você vai selecionar a categoria aí tem várias opções galera aqui ó bares restaurantes lazer vestuários saúde mercado e você vai escolher uma opção né que se adequa aí com o seu pagamento no meu caso eu vou clicar aqui em outros e aí em seguida pessoal é só finalizar né você vai botar sua senha a senha do seu cartão né em seguida o sistema vai carregar e vai gerar para você aí o comprovante ok comprovante do da transferência do depósito ok pessoal vocês podem ver aqui ó já foi gerado comprovante né com todos os dados aí para você né não perder o que foi que você fez no aplicativo e é bem prático viu gente muito prático mesmo muito fácil e por isso decidir compartilhar com você e aí o comprovante você vai vir compartilhar e aí você pode salvar no gmail ou compartilhar no whatsapp né ok galera então o vídeo de hoje é basicamente esse espero ter te ajudado tá se gostou aí desse vídeo já aproveita para se inscrever no canal para ativar as notificações e toda semana e a partir das 19 horas tem vídeo novo no canal viu pessoal toda terça e quinta aqui no youtube valeu tamo junto e até o próximo vídeo